Começou no nono andar do prédio que fica na avenida Almirante Barroso, esquina com Graça Aranha. Durante toda a tarde, o rio viveu momentos dramáticos. Os nossos repórteres acompanharam tudo de perto. E emocionados, procuraram retratar o que estava acontecendo. Foi o que fez a repórter Tamara Leftel ao transmitir as primeiras notícias do incêndio. Nós estamos no pátio interno de um edifício antigo de mais de 50 anos na rua Almirante Barroso, no centro do rio. Este local foi hoje o cenário de uma terrível tragédia. Às duas horas da tarde, começou um incêndio aparentemente no nono andar do edifício, que é ocupado por escritórios comerciais. O fogo se alastrou pelos andares superiores e por um prédio vizinho. Várias pessoas que estavam dentro do edifício, correndo para a janela, fugindo do fogo e da fumaça. E duas, desesperadas, se lançaram da janela, caindo mortas aqui neste pátio. Uma terceira pessoa caiu no fosso do elevador, mas conseguiu ser salva. O incêndio parece ser feito bastante estrago no edifício. Há uma multidão que se junta para acompanhar o trabalho dos ponteiros. Mas a ação dos ponteiros é muito difícil. O incêndio está na parte alta do prédio. Dá para ver, olha, o último andar. O fogo comenta todo o último andar do edifício. Até agora, cerca de 30 pessoas foram internadas aqui no hospital Sousa Guiá. As vítimas estão chegando ao hospital em carros particulares, ambulâncias e carros da polícia militar. Agora acaba de chegar um ferido de helicóptero e vai ser colocado imediatamente na maca. São dois feridos. Um acaba de ser conduzido imediatamente para emergência e o outro foi colocado na maca. Os dois são muito queimados. A situação está sob controle? Lá em cima está tudo legal. Tem muita fumaça, mas está tudo bem. Eu acredito que está muito bem. Muita gente ferida ainda? Morta. Muita gente que eu praticamente acho que está morta. Está morta. No terraço? Eu tenho que levar um médico para não achar que eu não sou médico. Para ferir a situação, entendeu? O helicóptero voltou para o local do ocidente para trazer novos feridos aqui para o hospital Sousa Guiá. O que é que houve aí? Não importa o mundo. Simplesmente, eles estão querendo agredir os policiais, eles precisam do medido para chegar para trás. Ah, porque eles estão querendo invadir? Estão querendo invadir? Não estão aceitando o serviço dos policiais. Não estou aceitando o serviço dos policiais. Estão tentando invadir? Está acontecendo o seguinte. O que está acontecendo é o seguinte. A população não está colaborando. Já está um trabalho difícil. O pessoal não está colaborando. Está difícil a passagem dos bombeiros, dos policiais. É realmente perigoso aqui, né? Essa pasta é perigosa. Está caindo muita coisa. Já teve pessoas que jogaram. Tem pessoas mortas ali. Uma senhora, um rapaz. Está muito difícil. O helicóptero Puma da FAB prestava socorro às vítimas do incêndio e caiu na área de estacionamento do terceiro comar. Esses dois rapazes viram tudo e vão contar para a gente como é que foi. É verdade que houve uma explosão antes dele cair? Sim, houve um... Um pico de pocar qualquer antes que chamou a atenção e logo depois ele começou a cair mais rapidamente, né? Logo no limite da cerca da base. Mas saiu fogo, saiu fumaça? Você viu alguma coisa assim? Sim, mas caiu até pedaço dele, né? Mas fumaça, sim, sem bloco, né? Caiu até longe. Caiu do outro lado da rua, inclusive, né? Caiu um pedaço, acredito no tamanho de meio metro, um metro, né? Mas acredito que isso foi uma manobra do próprio piloto para que não caísse na rodovia e não tivesse estragos melhores. Por isso que ele caiu próximo ao limite da base, logo perto do muro. A gente correu até lá, mas depois tiraram a gente, não deixaram a gente ficar lá. Ele estava pegando fogo. A última informação do terceiro comar foi que não há vítimas, mas no entanto o helicóptero teve perda total. Cerca de 50 pessoas foram atendidas até agora no hospital Sousa Guiá, em consequência do incêndio ocorrido hoje à tarde aqui no centro da cidade. Dessas 50 pessoas, pelo menos 40 estão em estado muito grave, bastante queimadas e com poucas chances de sobreviver. Até agora, três pessoas já morreram. E acreditam os médicos que esse número vai aumentar nas próximas horas. Qual foi a visão que o senhor teve ao sobrevoar o prédio incendiado? Nós tentamos pousar no terraço. Dois andares abaixo estavam inteiramente destruídos pelo fogo. No terraço havia acesso a um andar onde estava uma série de pessoas mortas que se via através da janela. Quantas pessoas? Em torno de 15 a 20. Agora não conseguimos pousar porque a fumaça já era de tal ordem que não permitiria que se respirasse. E agora vamos ao vivo até o centro do Rio com a repórter Bia Falvo. Bom, nesse momento o corpo de bombeiros continua tentando apagar a fumaça que sai do último andar do edifício. Agora nós vamos dar para vocês a lista das 20 pessoas feridas que estão no hospital Sousa Guiá. Na verdade, 40 pessoas estão internadas lá, mas 20 estão gravemente feridas com muitas queimaduras e não foram identificadas. Eis aqui o nome das outras 20. Galdino de Sousa Barcelos, Flávio Magalhães, Edilson Esteves de Azevedo, Eugênio dos Santos Ferreira, Godina de Oliveira Vila Nova, Maria Augusta de Vilasques, Maria Ester Matos Coelho, Dirce Barros, Eliane Rhodes, Sebastião Pereira da Silva, Erivaldo dos Santos, Luiz Santos, Alain Filha, Glória Maria Matos Coelho, Dilsa Reis, Angélica Angélica Benzneri, Carlos Boechar, Nícia Barbosa, Humberto Ferreira, Fernando Mota da Fonseca, Isaura Galderim, Antônio Lepomuceno, Maria Áurea Moreira, Malvina da Costa Guiar, Célia Nóbrega, Marcos Pereira Livro, Marcelo Monteiro da Silva, Manuel de Almeida Santos, E Cláudio Honor Pereira da Silva, Segundo informações do comando do corpo de bombeiro, Até o momento, Seis pessoas já saíram mortas do edifício, Mas muitos bombeiros acreditam Que ainda existem muitos corpos dentro do prédio, Bia Falbo, Da Avenida Almirante Barroso, Para o RJTV, Segunda edição, A tragédia do edifício Andorinhas, No centro do Rio, As imagens que nós vamos mostrar agora, São muito fortes, Recomendamos retirar das salas as crianças, E as pessoas que se impressionam, Em menos de três horas, Boa parte do prédio foi destruída, 50 pessoas estão feridas, A maioria em estado grave, O número exato de mortos, Ainda não está confirmado, Duas pessoas se jogaram do décimo segundo andar, A cidade do Rio parou, E sofreu com a tragédia, Eram dez para as duas da tarde, O fogo começou no nono andar do prédio, Onde funcionavam vários escritórios, E se alastrou rapidamente, Como vocês podem ver, O fogo está se alastrando aqui, Para as outras janelas, Para as outras salas, Foi uma operação difícil para os bombeiros, As chamas já chegavam aos últimos andares, As escadas magiros, Não conseguiam atingir o décimo segundo andar, Onde o fogo era maior, Algumas pessoas, Conseguiram escapar do edifício, Quando o fogo ainda era intenso, Como é que o senhor pulou de lá, Em posição para os bombeiros, O senhor pulou? Os bombeiros já arrombaram a porta, Ele pulou lá de cima? Não, pulou não, Nós arrombamos, Eu pulei de um prédio para o outro, Ele pulou de um prédio para o outro, Nós arrombamos da porta, E tiramos, Doze pessoas já, Como é que o senhor desceu? Pelo parapeito do prédio para o outro, Fui para o terraço do nosso prédio, E fui passando por outro prédio, Essa moça aí, Agora os bombeiros estão fazendo, Respiração boca a boca, Tentando reanimá-la, Muito tumulto por aqui, Agora nós estamos no último andar, Do prédio em frente ao que está pegando fogo, Olha só, Ainda há pouco, Nós estávamos neste aí, Onde estão os bombeiros agora, E o fogo já está se alastrando para cá, Eles não conseguiram água ainda, Para apagar, As labaredas estão aumentando, Vejam, Tem aquele helicóptero ali, Olha, Que está tentando salvar, Algumas pessoas que ainda estão lá em cima, Mas está difícil por causa da fumaça, O helicóptero levava os feridos mais graves, Para o hospital Souza Guiar, Tem muita gente morta lá em cima? Morta, Acredito que sim, Tem bastante, Tem uns dez, Tem mais de dez, Centenas de pessoas pararam, Diante do prédio para ver o incêndio, Nos últimos andares, O desespero das pessoas, Que estavam esperando o socorro dos bombeiros, O momento mais dramático, Foi quando duas pessoas se jogaram lá de cima, São imagens terríveis, Os nossos repórteres, Flávio Capitone e Tamara Leftel, Viram e narraram, Com emoção e dor, O Corpo de Bombeiros do momento, Está posicionando uma escada, Para tentar salvar as pessoas pela janela, Meu Deus do céu, Meu Deus do céu, Uma pessoa se jogou, Não, 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 Que horror, Nossa, Meu Deus, Uma pessoa acaba de jogar a cerca, No segundo andar, Justamente no momento, Que o Corpo de Bombeiros, Estava providenciando o auxílio, Socorro pela janela, Meu Deus, A escada agora tem que alcançar, As pessoas no décimo andar, Todo mundo pedindo calma aqui de baixo, Meu Deus, É uma tragédia, Todos estão pedindo calma, Aquela pessoa da janela do último andar, Parece pronta para se jogar também, Todos aqui de baixo pedem calma, Meu Deus, Ele soltou as mãos, Não, Meu Deus, Agora se jogou, A mulher se jogou, De nada valeram os pedidos, Os insistentes pedidos aqui da multidão, Para que ela não se jogasse, A outra pessoa na janela do último andar, Parece estar agonizando, E a cena para baixo, Certamente está sufocada pela fumaça, Ou o corpo queimado pelo fogo, A pergunta é, Quanto tempo ele ainda vai resistir lá em cima? Ele acena para baixo insistentemente, Parece já estar sem forças, E agora do edifício Andorinhas, Fala ao vivo a repórter Sandra Moreira, Chove forte agora no centro do rio, Mas ainda há fumaça e fogo no interior do prédio, O combate ao incêndio já dura mais de seis horas, 150 bombeiros e 200 policiais, Continuam trabalhando aqui no local, O trânsito continua interrompido em toda esta área, 50 pessoas foram atendidas no hospital Souza Guiário, Mais próximo daqui, E até agora, Segundo a direção do hospital, São quatro os mortos, Dois homens e uma mulher não identificados, E um outro homem, José de Souza Belo, Que morreu há pouco no hospital Souza Guiário, Onze bombeiros ficaram feridos, No combate ao fogo, Os bombeiros vão trabalhar a noite toda, No rescaldo do incêndio, E ainda esta noite, Começa o trabalho de busca, E retirada dos corpos, Existem labaredas agora, Saindo do alto do prédio, Como vocês podem ver, Assim que acabarem, Acabar aqui o combate ao fogo, Os bombeiros começam a trabalhar, No trabalho, Na busca e reconhecimento dos corpos, Porque segundo informações, Do comando do corpo de bombeiros, Deve haver cerca de 30 corpos, Ainda no interior do prédio, O incêndio no edifício Andorinhas, No Rio, O número de mortos até agora, É de 6 pessoas, Mas os bombeiros acreditam, Que ele pode chegar a 30, É o fogo, Acabou, Os bombeiros vão começar, A retirar os corpos do prédio, Do centro do Rio, Fala ao vivo, A repórter Sandra Moreira, Aqui no centro do Rio, Continua o trabalho de rescaldo, Dos bombeiros, No edifício Andorinhas, São mais de 10 horas, De trabalho seguido, Os bombeiros, Já conseguiram acabar, Totalmente com o fogo, No último andar do edifício, Foram encontrados 10 corpos, A rua, Foi iluminada, Com 7 helofotes, De 1000 watts cada um, Para facilitar, O trabalho de resgate, No momento, O comandante do Corpo de Bombeiros, Do Rio de Janeiro, Coronel José Ralfo de Filho, Está lá dentro, Com a perícia, Fazendo uma primeira avaliação, Os bombeiros acreditam, Que o incêndio, Tenha sido provocado, Por um curto circuito, O trabalho de resgate, Deve durar, Toda noite, Sandra Moreira, Ao vivo, Para o Jornal da Globo, Os feridos, Foram levados, Para o hospital, Sousa Guiar, Apenas uma pessoa, Está internada no CTI, Dos 43 feridos, Que foram atendidos, 34 já foram liberados, Outros 4 feridos, Estão no centro, Especializado em queimaduras, Do hospital do Andaraí, Esperar, Por socorro, Esse foi o drama, De dezenas de pessoas, Que estavam no edifício, Andorinhas, Foram 9 horas, De tensão, Em minutos, A avenida Almirante Barroso, Ficou cheia de gente, Bombeiros, E equipes de socorro, O edifício Andorinha, Uma construção antiga, De 50 anos atrás, Estava pegando fogo, O incêndio começou, Em duas salas, Do nono andar, Em 10 minutos, O fogo se alastrou, Nas janelas, As pessoas tentavam, Se salvar, E por ironia do destino, Ali funcionava, A superintendência, De pessoal, Da secretaria estadual, De administração, Onde muitas pessoas, Faziam o que se chama, De prova de vida, Para continuar, A receber a aposentadoria, Os feridos, Pelo menos 19, Tem mais de 50 anos, 150 soldados, Do corpo de bombeiros, Tentavam, De todas as formas, Chegar até as pessoas, Vocês podem ver daí, Os bombeiros, Estão conseguindo salvar, Aquelas pessoas, Ali no canto, São três pessoas, Aparentemente, E ali, Mais embaixo, Os bombeiros, Estão tentando apagar o fogo, Daquelas duas janelas, Aquelas duas salas, Vocês veem que as labaredas, Estão altíssimas, Altíssimas, Alguns policiais nos informaram, Que além das pessoas, Que se jogaram, Outras morreram queimadas, Aí, Nas salas, Vocês podem ver, Tem alguns corpos, Aqui de cima, A gente pode ver, Alguns corpos ali, Queimados na janela, Quando se pensava, Que o fogo já estava dominado, O incêndio recomeçou, Tem fogo aqui desse lado, Olha, Tem fogo aqui, Olha, Está viva, Ela está viva, A moça, A moça está viva, A ambulância chegou, Finalmente, Para recolher a moça, Que está muito mal, Está muito ferida, Realmente, Segundo a equipe de resgate, Cerca de 30 pessoas, Tentaram sair, Pela porta de ferro, Desta casinha triangular, Que fica no terraço, A porta estava trancada, É cadeado, Um grupo de resgate, Desceu neste helicóptero, Mas não conseguiu, Arrombar a porta, Foi preciso uma motosserra, Nas 30 pessoas, Só 8 foram salvas, Nesta operação, Doze bombeiros, Ficaram feridos, Alguns deles, Como este, O soldado Gerson Araújo, Voltaram para continuar, O trabalho de salvamento, Eu levando duas bichas, Lá no Souza Guiar, Aí o atendente, Puxou a máquina, De qualquer maneira, Inclusive as duas, Que eu levei, Faleceu, Caíram aí do, Do prédio, Aí ele puxou a máquina, De qualquer maneira, Aí o jeito que eu desci, Eu torci o pé, Mas mesmo assim, De qualquer maneira, Eu deixei os meus amigos aí, Quiseram me deixar lá, Mas eu não fiquei, Aqui que é meu lugar, Está meio quinto, Agora vamos rever, As imagens dramáticas, Das duas pessoas, Que se jogaram, Do prédio Andorinhas, No centro do Rio, Nós escurecemos, Propositalmente, O vídeo, No momento mais forte, Da queda, As imagens, São do cinegrafista, Flávio Capitone, E a narração, Da repórter, Tamara Leftel, Uma escada, Para tentar salvar, As pessoas, Pela janela, Meu Deus do céu, Uma pessoa se jogou, Não, 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 Que horror, Nossa, Meu Deus, Uma pessoa, Acaba de jogar, Décimo segundo andar, Justamente no momento, Que o corpo de bombeiros, Estava proibindo, Um auxílio, Socorro, Pela janela, Meu Deus, A escada, Agora tenta alcançar, As pessoas, Décimo andar, Todo mundo pedindo, Calma aqui de baixo, Todos estão pedindo calma, Aquela pessoa da janela, Do último andar, Parece pronta pra se jogar também, Todos daqui de baixo, Pedem calma, Meu Deus, Ele soltou as mãos, Não, Meu Deus, Ela se jogou, De nada valendo, Os pedidos, Os insistentes, Pedidos aqui da multidão, Pra que ela não se jogasse, A outra pessoa, Na janela do último andar, Parece estar agonizando, E a cena pra baixo, Certamente está sufocada, Pela fumaça, Ou o corpo queimado, Pelo fogo, A pergunta é, Quanto tempo, Ele ainda vai resistir, Lá em cima, A resposta veio 20 minutos depois, O homem que acionava na janela, Morreu no local, Esperando por socorro, O comandante do corpo de bombeiros, Coronel José Ralfeld, Está acompanhando o trabalho de rescaldo, E conversou com a repórter, Sônia Guimarães, Não há nenhuma dificuldade, Nós estamos exatamente terminando o rescaldo, Para passarmos para a parte de inspeção final, Onde nós vamos avaliar todos os danos, E se ainda há alguma vítima a lamentar, Ainda não encontraram corpos? Alguns corpos já encontramos, Encontramos cerca de 10 corpos a mais, Comandante, Há uma informação de que, Algumas escadas mais giras do corpo de bombeiros, Estariam retidas na Cassex, E teriam capacidade para atingir, Muito mais do que os 11 andares, Que essas escadas conseguiram atingir? Não, essa notícia não procede, O incêndio no edifício Andorinhas, No centro, São mais de 40 feridos, E até agora não se tem o número total de mortos, Oficialmente são 7, Mas para os bombeiros, Que desde cedo estão trabalhando no local, Pode chegar a 30, Somente no final da noite, Quando o incêndio do edifício Andorinha, Foi considerado totalmente sob controle, Os bombeiros puderam fazer uma pausa para o lanche, Muitos nem conseguiram concluir sua tarefa, Pois de salvadores, Passaram a vítimas, Nesta ambulância do corpo de bombeiros, Estão sendo medicados, Todos os bombeiros que se feriram, No combate ao incêndio do prédio, Aqui na rua Almirante Barroso, Doutor Mansur, Quantos bombeiros foram atendidos hoje? Mais ou menos 20 bombeiros, A maioria por intoxicação por fumaça, Alguns com traumatismo, Mas nenhum caso extremamente grave, Na rua Almirante Barroso, Uma multidão acompanhava, Os últimos momentos do incêndio, Aqui no prédio Andorinha, Só há escritórios e de várias empresas, Uma dessas empresas é a Canavarro, Uma empresa de empreendimentos imobiliários, Que é proprietária de 7 dos 13 andares aqui do prédio Andorinha, Inclusive os 3 últimos andares onde o incêndio foi mais forte, Aqui ao meu lado está o seu Paulo Saraiva, Diretor da Canavarro, Seu Paulo, Algum funcionário da Canavarro saiu ferido desse incêndio? Nós estávamos no quarto andar, Nosso escritório era no quarto andar, E todos desceram, Quando o incêndio começou, Depois de apagar o fogo, Os bombeiros se preparam para outra tarefa, Também dolorosa, Encontrar os corpos que ainda estão no interior do prédio, 43 feridos no incêndio foram atendidos no hospital Souza Guiar, 5 deles em estado grave foram internados no CTI do hospital, Mas apenas um sobreviveu, Os outros 4 morreram, 34 pessoas depois de medicadas foram liberadas, E o secretário de saúde do município, José Assad, Fez um pedido à população, Disse que o hospital não está precisando de doadores de sangue, O hospital no momento dispõe de plasma, de albumina suficientes, É bom sempre que nessas situações, A população fique de sobreaviso, Que se houver necessidade de sangue, Coisa que no momento não há, Nós utilizaremos a colaboração da população, Quatro feridos foram levados para o centro de tratamento de queimados do hospital do Andaraí, São eles, Erivaldo dos Santos, Humberto Ferreira, Fernando Mota da Fonseca, E Claudionor Pereira da Silva, Dois dos mortos já foram identificados, José da Silva Belo, De 76 anos, E Sérgio Antônio dos Reis Junqueira, O prefeito Saturnino Braga, Foi agora à noite até o hospital Souza Guiar, Lá ele falou das lições deixadas, Pela tragédia do edifício Andorinhas, A prefeitura tem que se valer da fiscalização do corpo de bombeiros, A prefeitura não tem e nem pode ter, Seria uma duplicidade, Ter um órgão também de prevenção e de fiscalização, Quem dá o habite na parte de prevenção ao incêndio, Quem exerce a fiscalização é o corpo de bombeiros. Telefonei imediatamente ao secretário do Dr. Luiz Salomão, Secretário de Obras do Estado, E ele me disse que ele é responsável pela CEDAI, Me disse também que a manobra foi feita imediatamente Para dar o máximo de pressão ali na localidade, E a água jorrou. O que há que ser feito é agora, Depois de sanado, apagado o fogo, E agora se investigar, se procederem as investigações, Para realmente se apurarem as causas. E agora a repórter Sandra Moreira volta a falar da rua Almirante Barroso, Onde depois de nove horas de muita angústia, Os bombeiros conseguiram finalmente apagar o fogo. Sandra. Os bombeiros já estão trabalhando há onze horas aqui, Mas a operação de resgate é muito demorada, Os bombeiros tem que vasculhar todo o prédio. E até agora eles já encontraram treze corpos aqui. Com a gente aqui, o coronel José Ralf, O filho comandante do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro. Coronel, está muito difícil encontrar os corpos lá dentro? Não, nós já encontramos esses corpos, E agora estamos fazendo a retirada deles. Estamos envolvendo em plástico, em lona de plástico, Porque alguns não têm condições de serem removidos em macas. E estamos fazendo essa remoção através dos quinze andares do prédio, E vamos juntá-los todos aqui no saguão, E encaminhá-los ao IML. Essa operação deve demorar a noite toda, então? Essa operação de remoção, não. Essa operação de remoção, em torno de uma hora, estará pronta. O resgate de novos corpos? O rescaldo que nós chamamos, sim, esse vai prosseguir noite adentro, E por volta de doze horas, treze horas de amanhã, Talvez já tenhamos terminado todo esse trabalho. Obrigado, coronel. A Secretaria de Administração, que tem um órgão que funcionava aqui no décimo andar, Informa que a partir de amanhã, Todo o serviço que funcionava aqui no edifício Andorinha, Estará funcionando na rua Fonseca Teles, 128, em São Cristóvão. Sânia Moreira, ao vivo, para o RJTV, terceira edição. Você vai conhecer agora cinco personagens da maior tragédia provocada por um incêndio no Rio. A tragédia do edifício Andorinha. Foram cinco horas de fogo e pânico. Mais de mil pessoas estavam no prédio, À uma e meia da tarde desta segunda-feira, Quando o fogo começou em uma tomada elétrica no nono andar. Vinte e uma pessoas morreram. Mais de cinquenta saíram feridas. A tragédia revelou um exemplo de coragem e solidariedade. O exemplo deste homem, Eugênio Lira Neto, 35 anos. Eugênio já tinha conseguido escapar do fogo, Mas decidiu entrar novamente no prédio para salvar outras pessoas. E morreu. Ele era advogado e teve uma carreira marcada pela incansável defesa dos direitos humanos. Como você explica o gesto do seu marido de ter voltado para salvar outras pessoas? Olha, eu vejo nisso, por mais duro que seja, para mim, uma atitude extremamente coerente com tudo que eu conheci dele. Os colegas do Eugênio, que ligavam lá para casa, ligavam esperando encontrá-lo em casa e me diziam, Eugênio está fora do prédio, Eugênio saiu. Eu vi Eugênio em tal ponto, logo, está ali em diante, ele podia sair. E eu e outras pessoas, os próprios colegas diziam, Do jeito que o Eugênio é, ele foi ajudar alguém, ele foi levar alguém. Tem uma senhora que é cardíaca, eu acho que ele foi levá-la em Nova Iguaçu. Ou eu vi, alguém me disse, eu vi Eugênio voltando para pegar um extintor de incêndio. Então, até esse momento, embora tensa, eu estava confiante também, como ele, dentro dessa perspectiva nossa de vida. Eu achava que realmente o Eugênio estava ocupado com alguma coisa e tinha achado que essa coisa era mais importante do que me dar uma notícia. Que também seria muito característico dele. Não é a primeira vez que eu esperei alguma notícia dele em situações difíceis. E eu sabia que essa notícia vinha no final. E que ele estaria envolvido com alguma coisa que era mais importante do que me tranquilizar. Agora o tempo foi passando e chegou uma hora que não era mais razoável. Então, eu tomei o remédio, dormi e quando acordei, minha mãe estava do meu lado e me disse. O fogo destruiu totalmente os últimos cinco andares do prédio. Lá dentro, na luta pela sobrevivência, cada um buscava desesperadamente uma saída. Este homem, por exemplo, conseguiu se salvar descendo cinco andares pelo cabo do elevador. Gilson, você não tinha nenhuma outra alternativa? Não, não tinha. Tinha fogo demais, fumaça e só tinha uma saída. Essa aqui. Quebrei esse vidro, elevador, desci até o quinto. Cansei e quebrei para tornar, fugir do incêndio. Você enrolou alguma coisa na mão? Não, não. Desci com a minha força mesmo. E a ajuda de Deus. Do lado de fora, esperando o socorro, estas pessoas assistiram aos momentos mais dramáticos do incêndio, quando uma mulher e um homem se jogaram. Esta que está acenando no alto do vídeo é Marluce Pereira, secretária, casada, um filho. Ela conseguiu escapar do fogo por aqui, com mais três pessoas, arrebentando a porta de vidro do elevador no décimo primeiro andar. Nós quebramos aquilo e entramos por dentro do poço do elevador, atravessamos e passamos um para o outro lado, por dentro do poço. Tivemos despencado lá de cima, mas o que iríamos era sair dali, de qualquer maneira. Aí quebramos do outro lado o vidro, passamos por dentro daqueles quadrados, ficamos quatro ali esperando. Bombeiro, que não tinha chegado, o corpo bombeiro. O pessoal embaixo, grito também, ter calma. Na mesma janela. Aí nisso se jogou a primeira pessoa, né? E depois a outra. O bombeiro já tinha chegado quando aquela dona se jogou. Aí eles puseram a escada e foram nos tirando de lá. Treze pessoas morreram porque a porta que leva ao terraço estava trancada a cadeado. A porta é de ferro. Cláudia Guiarone, que estava dando aula de inglês no décimo segundo andar, também buscou a saída pelo terraço e teve mais sorte. Em vez de ter pego aquela porta, eu fui pelo outro lado, pelo basculhante do outro lado, porque a porta era a esquerda, né? Você pegou a direita? Eu peguei, eu peguei a direita, fui galgando o parapeito, abri o basculhante, saí pelo basculhante, do basculhante eu pulei ali e vim até aqui. Daqui eu pulei até o telhado, do telhado eu vim engatinhando até a porta da casa de máquinas do edifício do lado, né? E dois senhores me ajudaram o tempo inteiro, dois senhores desse prédio. Antônio Nepomuceno, de 75 anos, também conseguiu escapar pelo terraço. E viveu momentos dramáticos na hora em que o helicóptero tentava descer. Cinco pessoas estavam com ele. Uma das pessoas conseguiu apaiar o helicóptero, mas para o restante já agravou a situação, porque o helicóptero agitou o fogo. Agitou o fogo violentamente, começou a subir aquela labareda, muita fumaça. Eu via, senti que era o final, não tinha mais jeito. Eu pedi a Deus uma ajuda. Eu disse, meu Deus, se é a sua ajuda eu não posso sair daqui. Tenha misericórdia de mim. Mas disso caiu uma corda no meu ombro. Não sei da onde, mas sabia que era uma corda, que eu potei a mão. Aí eu corri e ainda tinha um gancho, peguei e meti um gancho na murada e desci para o outro prédio vizinho. Para o prédio vizinho. E ia ter mais ou menos os três andares. Fui descendo pela corda, descendo pela corda, até lá embaixo eu me salvei. Eu sou muito católico e creio firmemente em Deus. Foi Ele quem me salvou, porque não havia outra maneira. Ele quem me salvou.